A agenda da SPIU Mais para este fim de semana já começa com um pré-carnaval. O Runner Club de São José dos Campos recebe um esquenta do Bloco do Urso nessa sexta. A noite ainda conta com as apresentações do DJ Léo Minas e da dupla Lucas e Priscila. Ainda em São José dos Campos, a banda Bocas Ordinárias se apresenta no Parque Vicentina Aranha no domingo. O grupo joseense foi criado para homenagear a banda Charlie Brown Jr. No repertório do show vão estar os principais sucessos do grupo. Sábado tem Jorge, Henrique e Rodrigo cantando todos os seus sucessos em Jacarei. O município de São Bento do Sapucaí promove o terceiro encontro regional de bonecos gigantes neste sábado, na Praça Monsenhor Pedro do Vale Monteiro. O evento vai contar com grupos de diversas cidades animando o primeiro dia de cortejo do Bloco Zé Pereira. Para quem curte carros antigos, o Shopping Pátio Pinda em Pindamangaba vai sediar uma exposição neste domingo. O público vai poder apreciar veículos das marcas Pumas, Opala, Dodge e Ford das décadas de 1920 e 1930. No local haverá também estandes com peças e acessórios exclusivos para automóveis antigos. A agenda fica por aqui e eu desejo a todos um ótimo fim de semana. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.